Hoje é dia 5 de novembro de 2018. E este é o episódio 10 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo estão o Tiago Carrondo, na Eriçera, em Portugal. Olá! O David Negreira, em Almer, nos Países Baixos. Olá! E eu sou o Diogo e estou em Bruxelas, cidade capital da União Europeia e da Bélgica. E está cá o Luís também, que está no Barreiro. Isso já lá vai! É? Estava tudo terminado. Não sabem quem é o Luís? Esperem mais um bocadinho. Exatamente, exatamente. Ora! Temos o que eu acho que vai ser um grande show hoje. E vamos ter um grande serviço prestado à comunidade de software livre. E a todos os que se preocupam com segurança e com a privacidade. Ou excepcionalmente. Exatamente. Temos connosco o Luís Costa, de LibreTrend. Olá Luís, seja bem-vindo ao show. Olá! Luís, podes apresentar-te um bocadinho mais? Já sabemos o teu nome, mas podemos saber um bocadinho mais ainda. E onde é que tu estás? E onde tu estás? Ok. Vou fazer isto um bocadinho à site de encontros. O meu nome é Luís, tenho 27 anos, sou do Barreiro. Não, eu sou o CEO da empresa portuguesa chamada LibreTrend. Vamos falar um pouco mais tarde. Que desenvolveu o LibreBox, que é o primeiro computador 100% open source, que corre coreboot e seguro. Muito bem, bem. Vamos falar um pouco mais sobre a LibreTrend daqui a pouco. Para já vamos começar só com um conjunto de anúncios importantes. O primeiro é para os nossos patronos. Temos uma pola a correr até o fim do mês, em que vocês podem votar sobre quando é que é apropriado publicarmos o conteúdo que é antecipado aos patronos, mas publicar para o resto dos nossos ouvintes. Eu quero já interromper. Um dos feedbacks públicos a esta participação foi de alguém que simpaticamente disse que nós é que sabíamos e que nós é que mandávamos e que isto era nosso e que nós é que devíamos definir o rumo. Mas uma das formas que nós temos de definir o nosso rumo é dar a palavra e dar poder aos nossos patronos. Exatamente. Portanto, nós gostávamos de ouvir mais opiniões e queremos mesmo saber a vossa opinião. Exatamente. Aliás, na polo está escrito, no fim da pergunta, que de facto a decisão é nossa, nós é que vamos decidir, mas queremos ouvir input, queremos ouvir o que outras pessoas pensam, porque nós achamos que só nós os quatro não somos as únicas pessoas inteligentes à face da Terra e que, portanto, achamos que quanto mais gente, principalmente gente que tem interesse no assunto, e claramente bastante interesse, porque tornou-se patrono, essas pessoas devem poder dizer qualquer coisa. Outro anúncio é que o podcast Ubuntu Portugal é o Media Partner do Secure Open Source Day. Vocês já ouviram falar disto? Se ouviram o episódio anterior, o episódio extra 1, em que eu entrevistei o Balas e o Tiago Maurício. Aliás, eu e o Tiago Maurício entrevistámos o Balas. É um evento que é dedicado à segurança em open source, vai realizar-se em Darmstadt, na Alemanha, no dia 17 de novembro. Eu vou lá estar, vou fazer uma talk sobre segurança no Ubuntu, portanto, vou falar um bocadinho sobre como é que funciona todo o processo de segurança, ou todo, não é um bocadinho ousado dizer todo, mas falar um bocadinho do processo de segurança e das medidas de segurança que existem no Ubuntu, quer no Ubuntu desktop, servidor e a versão core, e como é que esta oferta toda, que está incluída também nos vários flavors, é uma vantagem para quem a utilizar. Vamos então falar com o nosso convidado, vamos falar um bocadinho sobre a hardware aberta e sobre a LibreTrend e o que ela oferece. Eu começaria por falar ainda de outra coisa, que é o anúncio que a System76 fez da sua nova linha de... Aliás, é um... Sim, eu diria que é mais que um computador único, é uma linha de computadores que eles dizem que ser aberto, que é um bocadinho discutível, há especificações e documentação que foi de facto aberta e certificada pela associação de hardware aberto, como sendo aberto. Podem ir buscar ao GitHub os desenhos do hardware. É uma solução um bocadinho diferente, porque tem aquilo que eles chamam de uma Doctor Board, normalmente tem a Mother Board, e este tem também uma Doctor Board, que permite isolar aquilo que é a parte mais proprietária do hardware do restante, e que tem uma oferta em termos de especificações do hardware que é super interessante. Por exemplo, o Tilio tem uma oferta de processadores de Intel e AMD, portanto tem os Ryzen que vão desde o 5.2.400G a 34... 3.9 GHz, que tem 4 cores a 8 threads, pode ir até um Ryzen 7 2700X com 4.3 GHz, com 8 cores a 16 threads, mas depois tem os Intel Core i5 9600K com 6 cores a 6 threads, ou, um bocadinho mais poderoso ainda, o i9, 9900K com 9 cores a 16 threads. Luís, queres começar já a comentar? Qual é a tua opinião sobre a oferta da System76? Tu acompanhas, certamente? Sim, 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 sim. Por acaso eu tenho recebido aquela série de e-mails que eles têm enviados com as histórias em que cada uma demonstrava uma parte diferente do possível hardware e o nome. Exato. É assim, eu vou ser muito honesto, eu quando vi o hardware, principalmente aquela parte da Dr. Board, eu fiquei, como muita gente na internet, bastante reticente. Não em relação ao System76, que obviamente é uma empresa já com 13 ou 15 anos de existência, que fazem máquinas pedríssimas. Mas, em questão à forma como funciona, porque eles ao início, quando anunciaram o Teles pela primeira vez, mesmo antes de falarem que ia ter a Dr. Board e que ia ter um open hardware só em algumas partes, eles venderam o projeto como se literalmente fosse um comedor 100% aberto, em que todo o hardware fosse como 100% aberto. Um bocadinho como a malta de apurismo, quando fez o crowdfunding e disse que o comedor é 100% livre e depois ele veio com uma bios proprietária. Acho que isso nos deu um impacto um bocadinho negativo. No entanto, o comedor parece-me interessante, mas, sendo totalmente honesto, não acredito que a Dr. Board consiga assegurar tanto como eles dizem que consegue. Mas não testei, não vi, não li as especificações como deve ser, não vi os desenhos do Ardor em si, portanto, não vou apidar mais. Quais é que são as especificações da Dr. Board? É aquele I.O. que eles criaram onde podes ligar os chatas, ou não? Sim, penso que é isso mesmo. Ok, depois eu estive a ver isso realmente e foi uma das partes que, aliás, foi a única parte que eu vi que eles lançaram assim open source, para além do, para além do chassi em si, que, pá, o chassi eu acho lindíssimo, o computador em si por fora é lindíssimo, o meu fio bobeio todo a ver aqui. Ele é feito de metal e madeira. Dois tipos de madeira, podes escolher entre pinho e outra coisa qualquer, e maple, são lindíssimos os PCs. E estive a brincar também um bocado lá no website, estive a fazer os vários tipos de computadores que tu podes fazer com aquilo. E pronto, podes fazer assim um computador de gama de entrada que vai desde os 1.200 dólares, coisa do género, até coisas que vão até aos 70 mil dólares, 80 mil dólares. Mais um detalhe, são três máquinas mais ou menos diferentes, o Tileo, o Tileo Major e o Tileo Massive. Eu com o Tileo Massive fui aos 80 e tal mil também. Yeah. Mais de 80 mil. Aquilo leva 4 gráficas e leva os discos M2 com não sei quantos teras, 6 teras, ou o que é que é uma coisa. E outros 4 discos de 20 teras, não é? A hard disk também. Já, podes pôr 40 e tal teras ou 80 e tal teras total. É assim o parvo isso. Eles ganham muito bem, Luís, não te assustes. Não, disse nada. Eu já estou habituado. Deixa-os falar e pronto. Mas não, de facto, é uma brutalidade. Eu não sei o que é que eu faria com uma máquina dessas, francamente. Podes correr 4 jogos ao mesmo tempo. Jogas 4 jogos ao mesmo tempo em cada gráfica. 4 jogos é complicado. O homem joga Prince of Persia, pá. Pode correr 80 jogos ao mesmo tempo. Mas, de facto, não consigo entender qual é o target deles com estas máquinas. Pá, há targets, sei lá, eu conheço, por exemplo, edição 3D, por exemplo. Edição 3D precisa de máquinas superpoderosas como desktop. Tenho visto, aliás, soube, sabia, há uns anos de pessoas que usavam já gráficas em SLI, não sei o que, só para fazerem desenhos em 3D e renderizações em 3D no próprio desktop deles. Portanto, eu acho que... As renderizações, acima de todas as renderizações, mas é isso que eu ouvi falar. Pois, eles, de facto, são uma empresa que tem como target o pessoal criativo. Portanto, isso faz todo o sentido. Outro tipo de computadores open ou de hardware aberto que estão em... Aliás, já existem há uns tempos que estão a ser mais desenvolvidos agora ultimamente, que são os Raptor Talos 2. Estes aqui são computadores baseados no Open Power, o Open Power que é fabricado pelo IBM. Supostamente, todos os componentes que estão neste computador no Raptor Talos são open source. Portanto, desde a motherboard, a BMC, a CPU, tudo open source, está tudo aberto. ainda não tive a oportunidade de verificar isto, mas parecem-me já há computadores com bastante performance. Eu nunca tive um Open Power, nem tive acesso a nenhum Open Power, portanto, eu não sei qual comparação é que podem ter com os Intel neste momento. Mas sei que tem entre 4 e 22 cores, a RAM permitida em cada CPU vai entre 2 e 16 terabits com DDR4, tem acesso, a motherboard tem acesso a uma PCI Express 4.0. Que totalidade. E é uma gama de computadores que está um bocadinho acima dos preços de um System 76, mas penso e espero que agora de futuro eles também venham a desenvolver mais esta tecnologia e agora, visto que a IBM comprou a Red Hat, penso que isto vai começar a ser mais desenvolvido e se calhar vão começar a aparecer aí mais appliances a usar Open Power baseadas em Red Hat. Faz sentido. Não digo que não fizesse sentido, mas tenho dúvidas que vai acontecer. Porquê? Sim, sim, sim. Sim, sim. Até porque eles querem ser uma solução integrada, portanto faz todo sentido que a evolução vai nesse sentido. Exato. Ainda por cima agora quando eu li o anúncio no website da Red Hat que eles tinham sido comprados pelo IBM, eu estive a fazer a contagem do número de vezes que eles escreveram cloud no artigo deles. Hybrid cloud. Escreveram 43 vezes, 43 vezes cloud. Essas coisas não acontecem por acaso, atenção. Exato, exato. Eu acho que eles estão agora a fazer a jogada com o hardware e com toda a experiência que a IBM tem e agora com os open powers mais a Red Hat. Penso que vai existir aí uma nova public cloud dentro dos próximos 3 a 5 anos baseados nisto tudo. Mas vamos ver. Isto são previsões assim de só meter assim o dedo no ar e a sentir o vento, né? Não estás muito longe, não. São coisas importantes. Eles apostaram agora a Red Hat no ARM. Por isso vamos ver qual vai ser esse caminho então. Mas eu não dou dois minutos até o Luís desligar a ligação porque nós convidamos o Luís para falar da Librebox e estamos aqui a falar da concorrência à meia hora. Não, não, não. O homem está chateadíssimo. Eu honestamente eu não acredito nessa questão da concorrência porque eu acho que estamos todos a arrumar para o mesmo sítio. Mas se pudesse só acrescentar uma coisa interessante. Por acaso durante o Open Source Lisbon tive a oportunidade de falar com um representante da IBM que lá estava e nós tivemos a falar sobre o Tales pelo InterSource pela Librebox e ele estava a dizer que era extremamente interessante porque foi a IBM que desenvolveu os processadores mas a IBM não teve tempo de implementar os processadores porque a Raptor já estava a implementar um abord com os processadores deles. E eles acharam extremamente fascinante e tem que falar um bocadinho mais sobre o assunto. E agora resta-nos falar então da oferta da Libretrend. Já agora já que cá estás tu podes apresentar um bocadinho a Librebox? Certo, certo, certo. A Librebox foi um computador que aliás apresentámos e lançámos no dia 27 de setembro no Open Source Lisbon e é um computador nós gostamos de chamar porque é realmente o facto o primeiro computador desktop coreboot do mundo e tem a grande vertente do computador é não só o facto de ter todos os conectores internos que permite ter mais entradas do que aquelas que nós acabamos por apresentar no site mas para além do facto do coreboot claro mas também toda a questão da segurança. Pode explicar aos nossos ouvintes que podem não saber o que é o coreboot o que é o coreboot? O coreboot é uma não podemos chamar chamar BIOS mas o coreboot é um farmer que vai substituir a BIOS um farmer minimalista que vai substituir a BIOS e que tem neste caso como pressuposto de tentar libertar o máximo de software dentro da BIOS possível no caso da Librebox ainda há certas partes que são proprietárias não vale a pena estar a esconder isso mas o objetivo é libertar o máximo possível E o que é que ainda é proprietário? O que ainda é proprietário é eu vou tentar não usar muitos termos técnicos mas é é a conexão aos módulos de vídeo principalmente VGA é um módulo de encriptação que está impetido no processador e são mais dois ou três blobs que vai ser muito complicado mas está relacionado mas está relacionado com o processador uma das coisas que é importante notar é o ME que é o Intel Memory Installation está engine quer dizer está neutralizado na Librebox o que significa que não pode interagir com nenhuma parte do core boot nem do sistema operativo Ok isto há pouco tempo descobriu-se o mundo descobriu que estavam a correr uma versão de Minix dentro do seu próprio computador basicamente basicamente é fantástico o Andrew Tannenbaum a dar uma bofetada de lua branca ao Linus mas o interessante é que o Andrew não sabia ou a Itel a dar uma bofetada a toda a gente a esconder este facto toda a gente que também é interessante continua então Lins desculpa Estava a dizer uma das coisas que por acaso estávamos a falar do Télios e da parte do Open Harder nós amanhã é o Web Summit quer dizer hoje foi o Web Summit mas amanhã é o Web Summit também amanhã nós vamos ao Web Summit nós vamos voltar na bancada 602 para quem estiver interessado não sei o que é não percebi não sei o que é isso ah o Web Summit vou cozinhar assim um bocadinho para amadores vais lá fazer o que no meio daqueles amadores todos não sei acho vou lá ver como é que aquilo funciona a nível de dar-me algumas dicas principalmente algumas empresas tipo Microsoft eles precisam e vamos apresentar um primeiro Open Harder da LibraTrend que é o nosso módulo de TPM que vem integrar as LibraBox que é um pequeno módulozinho que vem se juntar a duas tecnologias que estamos a desenvolver que vamos ter o prazer de falar nas próximas semanas porque infelizmente não está finalizado que é o LibraTrend Vault e é a segurança através do 2FA ou seja vai ser possível já é possível atualmente mas só em teste encriptar totalmente o computador e desencriptá-lo através do telemóvel usando o 2A Authentication por exemplo através de um autentificador qualquer como o da Google se bem que não é boa ideia manter os códigos na Google se queremos ter o máximo de segurança mas é pura e simplesmente um exemplo representativo certo isso tem a ver com aquela com aquela interação com a Mi Band que tu fizeste no Open Source Lisbon ou é completamente distinto? é distinto mas poderá eventualmente ser ativado aliás eu não sei houve um de vocês que eu acho que expulsei da sala? não peço imensa desculpa para quem não sabe para quem não sabe eu explico muito rapidamente durante o Open Source Lisbon nós apresentámos um demo em que eu conseguia controlar as apresentações através do Mi Band 2 e conseguia também ler o ritmo cardíaco e os passos enquanto estava a fazer a apresentação e depois fiz um demo o programa é que ao início o relógio não se estava a ligar ao computador e eu tive que pedir a toda a gente para sair da sala para poder ligar o relógio é assim por isso é que nós os três combinámos fazer bullying sabes vamos chamar o gajo aqui e vamos massacrá-lo vamos tratá-lo mal é porque isto é assim Luís metes-te com um de nós metes-te com todos sabes é pá é tal nem como se for nem como se for é que eu já me senti mal o suficiente e ainda por cima vieram-nos aí depois só me foi um bocadinho na parte vieram-nos aí depois que o microfone estava ligado enquanto nós estávamos eu e o meu colega a fazer os a ligar a desembalo toda a gente exatamente eu estava lá fora não ouvia essa parte eu tinha sido expulso é pá mas aparentemente foi horrível e havia pessoas que vieram a dizer pá o microfone estava ligado eu vou falaste disso agora tenho que ter uma bucha também portanto eu acho que eles dois ainda não sabem eu quando telefonei ao Luís a convidá-lo para estar aqui presente e para estar aqui connosco à conversa eu telefonei e disse olá Luís daqui fala o Tiago o gajo que tu expulsaste da sala no Open Source Lisbon um deles e o Luís ficou assim um bocado atrapalhado mas depois correu bem até acho eu portanto ele está aqui portanto é porque a conversa correu bem era isso ou era mas sim 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 amizaste tu com o quê? tive que ceder tive que ceder falei-lhe dos cães aquele cão super furioso que me atacou da última vez que eu fui à tua casa esse é a hora o Diogo ainda se lembra e é um dos nossos faria-se não fosse bom mas adianta fala-nos então do que é que vais fazer tens alguma surpresa vais lá estar mais dias no Web Summit vais lá só amanhã tens mais planos nós vamos já estar amanhã com o stand onde vamos apresentar a Librebox o TPM e vamos falar um bocadinho sobre o que vai ser implementado entre os quais vamos integrar o FWPD portanto vamos ser o primeiro computador Core Boot com FWPD integrado já falamos aqui sim 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 aliás eu li uma notícia agora há dias que falava sobre sobre o facto de um governo qualquer ter considerado isso como uma excelente uma excelente solução em termos de segurança dos computadores governamentais sim é uma decisão sábia aliás é daquelas coisas que deveria ser um requisito às aquisições de computadores do Estado era poderem utilizar esse serviço como forma de manter os seus sistemas atualizados infelizmente muita coisa devia ser requisito e não é e depois é uma questão de governos também deixa mudar o governo muda-se de opinião olha como foi na Alemanha ah sim sim em Munique o governo local muda o poder exatamente não é o governo se calhar foi todo demasiado é o município é o município neste caso foi o município foi o município e agora o caso de Barcelona falamos do caso mal também falamos agora do caso bom de Barcelona que eles agora também começaram a implementar aquilo de public money e public code sim e não só estão a fazer um ensaio neste momento para usar o Ubuntu nos desktops aliás não sei se é Kubuntu em especial que eles estiveram reunidos com o pessoal do KDE e fizeram lá uma visita às escolas portanto não sei se será com Kubuntu mas o plasma está em grande não é? sim excepto na Redet Redet sempre foi mais gnome sim sem dúvida mas apesar disso eles tinham três funcionários a trabalhar o tempo inteiro no KDE a questão é que a Redet é tão grande tão grande que mesmo quando não se foca em algo está a contribuir massivamente para essa coisa a contaminar que sistemas operativos é que a gente pode correr no Librebox? tecnicamente todos quer dizer literalmente todos uma das coisas que fizemos é que fizemos a integração com o CBIOS que é um módulo que permite o arranque de sistemas legacy portanto se bem que não é recomendado mas infelizmente para mim entre aspas há muita gente que pessoalmente nos vemos que pedem isso Windows e eu não podia correr através do Grub no entanto nós estamos a trabalhar porque tem sido um pedido muito grande da comunidade estamos a trabalhar para sermos para não só fazer a integração com o CBIOS mas também para vermos se nos tornamos oficialmente parte do CBIOS em termos de máquinas suportadas oficialmente boa isso é capaz de ser muito interessante e tem havido imensa gente preocupada com segurança virar-se para nós e dizer seria porreiro se houvesse o CBIOS seria porreiro se houvesse mais módulos de virtualização mais módulos de segurança um TPM mais seguro aliás o nosso TPM é o 2.0 que é o módulo de TPM mais seguro que há neste momento aliás nós estamos a ter problemas com isso porque praticamente nenhum software que entrares com TPM funciona com o nosso módulo TPM funciona não sempre com o 1.0 é muito tramado é muito tramado mas está honestamente está só um percurso extremamente interessante não sei se vocês já tinham ouvido falar da primeira Libra Box que saiu em 2014 eu tenho a ideia de ter ouvido falar do nome mas não me registava mais nada do que ter a ideia de reconhecer o nome não me lembro de ter conhecimento de facto sobre o produto em si eu fui aquele um dos tipos que te ligou na altura 2014 2015 para aí e que a primeira pergunta que eu te fiz foi quão aberta é que era o teu hardware e tu respondeste-me certo porque eu disse olha este gajo vai me enganar eu não te conhecia de lado nenhum e tinha a convicção como às vezes acontece que as pessoas prometem e depois não cumprem e tu respondeste logo certo à primeira pergunta porque a primeira pergunta que eu te fiz foi quão aberta era o teu hardware e tu disseste-me epá até há BIOS tudo bem pois o problema lá dentro é que é uma chatice eu disse pronto este gajo é honesto é e depois a partir de aí continuámos a conversar depois a coisa não avançou depois deu-me ideia pelo menos eu tentei acompanhar o projeto mas deu-me ideia que tu também saíste um bocado de cena não sei quais foram as teus motivações ou não se queres falar sobre isso ou não mas dá-me ideia que saíste um bocado de cena e ora houve um relançamento epá isto agora está em grande pelo menos eu ouço muita gente a falar sobre sobre as Libroboxes mas sim em 2000 eu diria 15 estamos em 18 agora 14 talvez tenha sido 14 sim é assim eu eu tornei-me empresário em nome individual porque na altura não era empresa eu andei uma sexta-feira trelo de 2003 que foi em setembro eu abri uma empresa no dia 1 de abril portanto o meu filho nasceu nesse dia portanto olha boa já tem esse o nosso de complicação mas nós nós tivemos a trabalhar quer dizer eu na altura sozinho estive a trabalhar imenso para lançar a primeira Librobox e quando ela saiu exatamente como tive a oportunidade de dizer a ti disse imensa gente que era um comedor que nós tínhamos por âmbito de pelo menos pô-lo a funcionar com Corbuto mas na altura os meus conhecimentos não me permitiam mais do que isso infelizmente não era fácil na altura o apurismo não tinha feito o trabalho todo que fez recentemente e do qual nós sem se mentir aproveitámos grandemente para a Librobox atual da mesma forma que ao contrário estamos a implementar novas coisas que espero eles venham a usar na altura certa e nós fizemos nós tivemos o artigo no PeopleWare teve muita gente que ouviu falar através do PeopleWare fizemos a parceria com o Bluntomate não sabe o que é também o PeopleWare o PeopleWare não acho que já ouvi falar mas já o Ubuntu Martin sim Foronyx talvez é mais neutro sim Foronyx questão de ver e tivemos a parceria com a Ubuntu Map eu nunca sei dizer o nome daquilo é horrível mas nunca sei dizer Martin diz Martin não sei se sabes mas o pessoal do podcast Linux acho que é assim é um podcast australiano começaram com a piada sobre o Ubuntu Mate ser o Ubuntu Martin porque é Martin o Martin exatamente o Martin e entretanto a piada começou a pegar em outros podcasts pronto aliás se fores a ubuntotrossmartin.org vais parar ao site o Ubuntu Mate houve alguém que registrou maravilha isso é serviço público isso é serviço público mas fala-nos um pouco mais dessa parceria com Ubuntu Mate é assim eu não gosto de fazer de fazer de fazer grandes grandes aleritos sou sobre uma coisa mas é que eu acordei de manhã e disse-me assim epá o que é que era bom para eu promover a LibraVox e se eu fizesse uma parceria com o Ubuntu então eu contratei a Canonical e a Canonical disse-me que não eu disse epá está bem se a cara é um amigo diz que não eu vou contactar os outros todos e então eu fui ver todas as distribuições eu fui ver aquelas que eu considerava mais em contacto direto com a ideia que eu queria transmitir e falei diretamente com o Márcio porque tivemos a falar um bom bocado e ele na altura estava completamente aperto à ideia ele disse epá vamos fazer isso tu envias-me uma imagem ou um bocadinho de texto está no site eu publico em todo lado ele só não conseguiu publicar no Omega do Ubuntu porque na altura tinha havido um acontecimento importante e trágico com um membro da família de quem escreve tudo joia exato foi por isso que isto foi em 2015 foi por isso que acabou por não haver o T-Gol mas ele passou por todo o lado e durou durou até até eu acabar por meter uma pausa no projeto durante ano e meio onde onde fui para a França era para ter ido para a Bélgica convidaram-me para a Bélgica mas mas não fui para a França onde tive lá um ano e poucos e depois voltei e disse-me pá é desta desta vez vamos fazer as coisas como elas deviam ter acontecido em 2015 não vou lançar nenhum computador enquanto ele não tiver pelo menos Corbuto e pelo menos o nível de segurança que eu quero que ele tenha e assim nasceu o Bravó e já pensaste em relançar esse tipo de parceria de novo? já pensei no entanto eu acho que eu acho que não sei propriamente do melhor pé na altura eu não fiz muitas vendas e eu acho que acabei por não comunicar o suficiente com o Martin o facto de que a culpa ter sido praticamente minha o facto de ele não ter vendido o suficiente pelo menos como nós os dois desejávamos mas estou a falar especificamente em relação ao Martin em relação ao resto nós estamos a pensar a fazer parcerias estamos neste momento a considerar as opções e também a ter um bocadinho cuidado com esse tipo de aproximações porque estamos a desenvolver o nosso próprio sistema partido portanto nós nós queremos também equacionar um bocadinho a questão e principalmente não deixar ninguém de parte eu não quero que ele fazer uma parceria depois não saiba o nosso sistema partido ou pelo menos vamos dar mais em fase ao nosso sistema partido um bocadinho como a 76 está a fazer com o Popo S não quero que de repente eles se sintam opá então agora eles fizeram o sistema partido já não querem saber de nós nós vamos desaparecer não quero dar esse sentimento então tu queres fazer as coisas como deve ser e com calma personalmente e queres falar um bocadinho mais sobre esse sistema partido então deixa-me fazer uma pergunta antes que assim se calhar juntas as duas já tinhas falado alguém desse sistema partido é porque eu estou a ser completamente apanhada surpresa não tinha não tinha escolheste portanto os nossos milhares de ouvintes para dar essa notícia em primeira mão boa obrigado é para compensar de ter determinada abordação então força chuta-nos este sistema partido vai ser o que? qual é o teu objetivo? o que é que tu pretendes mudar em relação àquilo que já existe? faz falta mais um sistema partido? essa é a pergunta de sempre faz falta mais um sistema partido para mim fazia desaparecer no estado deles mas a questão não é essa a questão é mais uma de quando andava ainda na escola quando andava na faculdade houve um colega meu muito lerdo em Linux mas isso é algo infelizmente é comum e que me disse aquela coisa habitual de quem nunca teve o prazer de tocar em open source a sério ele perguntou-me por que razão é que vocês entre aspas fazem mil e um sistemas operativos e mil e um aplicações ao invés de se juntarem todos e fazerem a resposta é tão simples mas é tão complicado ao mesmo tempo cada pessoa tem o seu objetivo diferente e o facto de ser open source permite-nos a nós de pegar naquele projeto pegar no melhor do que o projeto tem pegar no melhor do que o projeto tem e criar um projeto completamente diferente e foi exatamente isso que o Popo OS fez quando fez um com a Sampo 76 quando fez o Popo OS para desenvolvidores e é exatamente isso que a Purismo tem com o sistema operativo deles que é o PureOS que agora vai portar para telemóveis e é por isso que nós temos uma porrada de flavors do mundo exatamente por isso eu até descobri ele é antigo mas eu descobri agora há relativamente pouco tempo que havia um Ubuntu satânico achei que maravilha já conhecês o Comunix Comunix é pá Comunix é excelente é pá Comunix é excelente és a história que numa festa do Avante foram distribuídos CDs do Comunix é verdade é verdade confirmo também confirmo esse facto vi uma imagem vi uma imagem mas não tenho nenhum é pá isso seria maravilhoso mas existe sim é um fato existiu já não existe eu acho que vou propor essa ideia pode já dizer isso mas vais basear numa coisa que já existe vais basear em Ubuntu vais derivar de outra coisa qualquer vais fazer uma coisa desde o princípio é assim nós neste momento estamos a avaliar diversas situações e diversas bases nós queremos fazer um bocadinho algo diferente nós não queremos fazer um Rolling Distribution mas também não queremos fazer uma coisa como um Ubuntu que tem versões todos os seis meses que é em Abril e em Outubro e depois uma versão uma versão LTS nós queremos fazer algo em que tudo aquilo que o utilizador convencional não é suposto tocar fica estável e é atualizado se calhar uma vez por ano mas tudo o resto tem atualizações constantes o nosso grande objetivo é acabar de uma vez por todas com aquela questão do ou eu tenho um sistema operativo em que tenho de esperar seis meses para ter seis meses ou um ano por exemplo no caso do Fedor acho que são cinco meses para ter a nova versão mais avançada do Firefox ou então tenho de me basear por exemplo no Debian que fico sempre um bocadinho atrás caso tenha a versão estável mas tenha alguma coisa de estável nós queremos encontrar aquele justo equilíbrio agora para a base eu não quero deixar ninguém triste mas honestamente nós ainda não decidimos nós estamos indecisos entre três principais bases que é a base Debian Barrobrun que seria a base Arch e que poderíamos até equacionar algo completamente fora que seria um mix com a BSD mas honestamente ainda estamos a analisar a questão já olharam para o Open nós já sabemos o que é que queremos fazer temos é que pegar na base e depois começar a marcar pensaram no Open BSD nós pensámos nós pensámos nós tivemos a ver o Open BSD e tivemos a ver outra variante que agora não me recordo não que um dos nossos só para responder mais diretamente à pergunta um dos nossos pontos de interesse inicial é nós precisamos de uma base porque nós não temos a equipa para fazer uma base do certo nós precisamos de uma base que tenha o máximo de trabalho em termos de software 100% livre portanto nós sabemos que para o Ubuntu Debian há o Triskel nós sabemos que e o Libre e o Libre e o Libre e o Libre que é a parte do Cano nós sabemos que para o Arte chá-lo para a bola e nós sabemos que para o Open BSD há agora um que se houver a minha parte chama-se Libre é BSD mas parou mais ou menos por aqui Ok Eu tenho uma pergunta queria voltar só um bocadinho atrás quando tu falaste em que ias escolher melhor as tuas parcerias e que eu estou sempre a dizer as tuas porque eu sempre e se calhar tenho a ver com a conversa que nós tivemos já há uns anos e eu acho que o projeto somos 5 P desculpa os outros 4 mas pronto eu vou tentar falar agora daqui para a frente em coletivo portanto vocês vão pesar melhor as vossas parcerias e tem que ver também com o vosso desejo de fazer o tal sistema operativo e vocês ponderam fazer parcerias com podcasts ou com para ajudar a promover que é o que ele está tentando estar dizendo pronto o produto exatamente é um convite ou sim sim não nada não é completamente desinteressada é uma pergunta completamente desinteressada brincade se calhar merece algum contexto nós tivemos e não rompemos portanto foi uma coisa acho que foi mais rotura de stock do que rotura de relação porque nós continuamos a estar muito bem com eles mas nós tivemos já durante algum tempo tivemos uma parceria com os nossos era quem nós conhecíamos aqui mais perto que eram os nossos colegas espanhóis colegas não vizinhos espanhóis da Slimbook e aquilo que na altura se arranjou arranjámos aqui uma coisinha interessante nós tínhamos pretexto para todas as vezes que gravávamos falar dos computadores da Slimbook e o Slimbook arranjou-nos um já não me lembro quais é que eram os valores mas eram uns vales de desconto uns promo codes e tal a malta ficava toda contente porque ainda por cima depois acumulava aquilo que as promoções do Natal e que as promoções do Ano Novo então fazia grandes negócios não tens decidido em nada já isto não está planeado mas para pôres na tua lista de parcerias com tipos que fazem podcasts posso dizer que o Slimbook correu muito bem porque o Alejandro disse maravilhas da utilização dos promo codes que nós divulgávamos semana semana não era semana mas era episódio a episódio mas pronto isto só para dizer fora de brincadeiras temos todo o gosto tem sempre que na primeira hora como nós te convidámos para estares aqui e não é para nós ganharmos nada porque nós não ganhámos nada com aquilo excepto ter uma uma oferta interessante para os nossos ouvintes nós não ganhámos esta é a parte séria o Diogo é o gajo sério destes nós três o Diogo é o gajo sério portanto basicamente é isto nós temos muito gosto em promover o teu projeto acho que são projetos destes que fazem falta e que nos ajudam também a sentir que estamos a fazer alguma coisa por quem nos ouve porque ficam a conhecer e por quem oferece este tipo de produtos porque acima de tudo eu sem ouvir da boca deles mas certamente é a mesma opinião que eu que é tipos como tu e os teus outros quatro colegas vocês os cinco são gajos com uns aventureiros e uns corajosos do raio sem dúvida para remarem para remarem neste mar que é dominado por grandes e com ideias que parecem ideias vocês devem ser chamados muitas vezes malquinhos olha coitadinhos tiveram estas ideias e tal aquilo que nós podemos fazer uma das coisas que nós podemos fazer e que para nós é extremamente fácil e dá-nos um gozo enorme é falar sempre que se justificar e também tentar não maçar quem nos ouve mas sempre que se justificar falar sobre sobre os vossos produtos e sempre que vocês tenham alguma novidade ou qualquer coisa digo já em aberto que em vez de sermos nós a falar convosco falem vocês com nós os três e certamente que vocês têm sempre a porta aberta para voltar cá tu ou alguns dos teus colegas ou o coletivo podem vir todos há espaço para todos e terás sempre com a porta aberta exatamente sim, cabem mais os quatro o Diogo tem um monitor 4K portanto cabem alguns 30 olha falta falar ainda uma coisa sobre a Librebox que é quanto custa? ela atualmente custa 899 euros já com o nível não vem de base não mas eu diria que com o valor que ela está a oferecer eu não me importo absolutamente nada de dar esse valor eu tenho um voucher tenho um voucher que trouxe do Open Source Lisbon eu dei eu dei no Open Source Lisbon e também partilhei com os membros da ANSOL outro diferente o quê? o quê? eu sou sócio da ANSOL e não recebi nada disso eu também vou fazer já aqui uma notinha será que tem as cotas em dia? será que eles já mandaram a quem tem as cotas em dia? olha tu és o presidente do conselho fiscal podes verificar ou então se calhar mandei para o Amélia errado e mandei para mim para o Amélia se calhar foi olha que eu não recebi nada disso temos de ver a gente já fala a gente já fala mas pronto ANSOL só para dizer que é só uma folha se és de 50% de desconto eu não percebi bem o que és de ANSOL não, era 200 era 200 não, era espera não, nós demos um voucher de eu não quero estar agora a enganar mas acho que era 100 euros de desconto acho que era 100, sim, sim era mal acho que era o mesmo que nós tínhamos dado portanto ficava a máquina a 739 euros já com IVA sendo que agora as próximas máquinas já agora a partir da manhã já vão já vêm com o TPM que as outras não vinham aliás eu disse isso durante o disse isso durante o evento é uma das coisas que eu sempre quis para mim não faz sentido estarmos a cobrar o TPM se nós queremos ficar na segurança estarmos a pôr o TPM como um add-on não faria sentido absolutamente nenhum portanto temos isso aos nossos encargos e lá vai um computador extremamente seguro para toda a gente portanto qualquer pessoa que ouça este episódio isto não vai sair amanhã qualquer pessoa que ouça este episódio e vá correr comprar uma Librebox já vem com o TPM é isso? já vem com o TPM tem que fazer contas de cabeça vem com o TPM tem que fazer contas de cabeça e eu aqui a morar na Holanda posso receber uma caixinha dessas? pode nós enviamos para o mundo inteiro sem custo sem custo? não há custo de envio isso é muito bom muito bom mesmo e temos uma ele é maluco já está agora é que eu topei por acaso fizemos uma parceria interessante nós temos três empresas que enviam nós temos a DHL a FedEx e a TNT mas fizemos uma parceria interessante com a FedEx em que eles conseguem entregar na costa americana no dia a seguir ou seja eles conseguem entregar mais depressa na costa americana do que na Holanda que eu achei isso fascinante não digas na Holanda porque eu houve uma altura quando andava a ver material de rede de canas de senhorim e demorava-me dois ou três dias a chegar ao meu escritório dois ou três dias eu comecei a mandar a vir de Espanha porque era mais rápido mas portanto não tens que ir fazer comparações com a Holanda faz comparações com Portugal com o que é na senhoria é agora a nossa medida pronto acho que estamos a chegar ao fim vamos agora para a nossa recheidíssima agenda só relembrar outra vez que no dia 17 de novembro vai ser o Secure Open Source Day em Darmstadt na Alemanha eu vou lá estar vamos fazer uma cobertura especial tenho de dizer de novo porque para ficar claro porque acho que é eticamente correto que o evento é patrocinado pelo meu empregador ah ok já percebi agora é que eu percebi agora é que tu percebeste a minha tal que tem o título Ubuntu Security for Human Beings and also for Robots e somos um media partner e vamos falar de novo então do evento nos próximos tempos agora uma novidade que saiu hoje e que é uma notícia de última hora saiu hoje da gaveta atenção exatamente saiu hoje da gaveta da gaveta porque já estava a ser mastigado há muito tempo e o que é que estava na gaveta Tiago? Ora o que estava na gaveta e nós já tínhamos falado aqui muito por alto mas como lá está como ainda estava um bocado engavetado e como tivemos aqui alguns percalços pelo caminho não nos alargámos muito na informação mas aquilo que vai acontecer é no dia entre 23 e 25 de novembro portanto sexta, sábado e domingo na moita vai haver a reedição podemos dizer-lhe assim a reedição da festa do software livre foi um acontecimento que aconteceu há 14 anos teve um sucesso do raio na altura a ideia é repetir o feito ou eventualmente ampliá-lo este evento vem portanto parte da organização do tal há 14 anos manteve-se portanto algumas das pessoas que estiverem envolvidas nessa organização estão neste momento ativas e foi feito o convite o Lopo de Almeida que já esteve cá neste podcast a falar do grupal de FDs e vamos ter pronto isto é uma organização conjunta entre várias organizações uma delas é a Comunidade do Bundo de Portugal sim da qual nós fazemos parte também a ANSOL também está diretamente envolvida a D3 também a Associação Wikimedia a Privacy LX portanto há aqui vários nomes que estão presentes nós vamos falar sobre isso mais vezes também até ao acontecimento não temos muito mais oportunidades mas vamos falar sobre isso mais vezes até chegarmos à data e também a Câmara da Moita que faltava aí na lista sim, sim estou a falar daquilo que me move mais e que está mais próximo do software e daquilo que é o público que nos ouve à semelhança daquilo que acontece no Secure Open Source Day somos também Media Partners portanto temos a obrigação e o dever de fazer uma cobertura mais intensa deste evento tu vais estar eu vou estar também o Luís já me disse que tinha vontade de estar mas falta ainda afinar pormenores mas certamente vai estar também eu não tinha na altura de falarmos sobre isso Luís e estás a saber agora também em primeira mão porque só hoje conforme o Diogo disse muito bem é que nós conseguimos assentar o primeiro jolo e temos que construir a parede num instante porque daqui nada estamos lá mas vamos ter vamos ter portanto isto é entrar e vou-te deixar depois o Diogo falar sobre o resto mas vamos ter workshops vamos ter palestras vamos ter hackathons vamos ter podcast em direto mas vamos ter coms e bebes que não pode faltar vamos ter pernoita para malta que vem de mais longe se quiser pode pernoitar no espaço e pronto e é isto e estamos se vocês vou passar a bola vou passar a bola se me lembrar mais alguma coisa avisa entretanto sim resta dizer que uma das coisas que vai acontecer lá é uma criptoparty pelo nosso amigo Francisco Cor que esteve cá também neste episódio o nosso amigo André Paula do Linux Tech PT também vai estar lá vai fazer um workshop sobre gaming e vai gravar também um episódio do Linux Tech PT talvez hajam também algumas surpresas inclusive é talvez uma gravação do podcast do Ubuntu Portugal eu até diria mais olhar para a lista de pessoas que vão estar presentes aquilo não é a festa da moita a festa de software livre da moita aquilo é a festa dos amigos do podcast do Ubuntu Portugal que por acaso este ano é na moita sim te parece é a nossa família vai lá estar quase toda a nossa família aqui dos podcastings e do Ubuntu sim 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 só falta lá o David e o Alexandre opa opa eu vou estar em coração vou estar em coração porque tenho realmente tenho realmente muita pena de não poder ir para ser honesto estou agora a ouvir estas notícias agora em primeira mão e estou aqui cheio de inveja de não conseguir tu estiveste lá em 2004 não infelizmente não tu estiveste em 2004 eu fui o porteiro eu fui o porteiro do evento esta da porrada nos malandres não podia entrar porque já estava bêbado não podia entrar só entram casais entram casais e novembro vai ser um mês muito rico em eventos de software livre e do Ubuntu quer em Portugal quer no estrangeiro no dia 13 de novembro em Bruxelas irá decorrer um evento de spin-off do FOSDAM o FOSDAM X1 será também no campus da ULB como o próprio FOSDAM a FOSDAM é um evento de encontro dentro de developers de vários projetos não só mas é muito esse o espírito inicial do evento a FOSDAM X é focada na introdução à utilização de ferramentas e ao mundo do software livre para estudantes da ULB mas não só combina uma track principal com alguns workshops e é de facto aberta a toda a gente apesar de estar focada nos estudantes da ULB o tema este ano vai ser segurança no dia 15 nós vamos ter três eventos e todos perto uns dos outros quem quiser pode tirar o dia de férias e começar eu tirava ora estás a ver o primeiro é e não é só o teu empregador que se envolve em coisas o primeiro evento vai acontecer no Arquivo Nacional no Torre do Tombo é organizado também pelo meu empregador e é uma sessão dedicada à utilização de software aberto por organizações portanto é aberto à comunidade as pessoas só têm que eu acho que é preciso fazer um registro simples tenho dúvidas se é um registro simples no site antes de lá chegarem ou se é depois de lá chegarem que tem que controlar a entrada é antes é antes mas pronto mas é gratuito portanto é só é só registrar se é aberto à comunidade qualquer pessoa se pode inscrever e pode aparecer no mesmo dia em Sintra vai acontecer mais uma edição da hora Ubuntu já é a terceira se não me falha a memória que vai acontecer no Chalet 12 em Sintra e qual é o tema desta vez? espaço de co-work o tema deste mês vai ser podcasting em open source vai ser uma sessão com a responsabilidade da Ruto Correia também já é amigo do podcast sim do wide market podcast exatamente ela faz rádio faz podcast ela comunica muito bem portanto à partida há aqui uma imprecisão portanto esta hora Ubuntu não é uma hora Ubuntu é uma hora e meia Ubuntu foi a imposição da Ruto ela disse que uma hora era muito pouco portanto será uma hora e meia Ubuntu vale muito a pena a Ruto tem tem muita experiência em podcasting deve ter sido das primeiras podcasters em Portugal faz rádio também há muitos muitos anos e já fez rádio em Portugal já fez rádio na Inglaterra agora faz de novo rádio em Portugal abre as manhãs da Rádio Oxigênio exatamente não sei o que é eu acho que é eu prefiro ouvir música de manhã uma das melhores podcasters e radialistas em Portugal depois da hora e meia Ubuntu em Sintra vai acontecer o típico e o habitual encontro da Comunidade Ubuntu de Portugal no Saloon portanto vai ser no dia 15 também começa às 20 e acaba quando o último bêbado se for embora quando o Tiago se for embora não nem pensar que eu tenho muitos quilómetros pela frente dali até a casa portanto nunca nunca na vida mas pronto estes e outros estes e outros eventos estão e nós temos andado um bocado desleixados do nosso do nosso magnífico e fantástico calendário no nosso magnífico e fantástico site mas ultimamente temos dado um pouco mais de carinho amor e atenção ao nosso calendário e ele está neste momento bastante mais completo do que estava portanto estes e outros eventos com o mais pormenor portanto tudo aquilo que nós encontramos descarregamos no calendário também é uma forma de vocês se nós falamos muito à pressa ou se não formos claros o suficiente ou se vocês não querem voltar ao frete de ouvir tudo outra vez podem ir só à agenda do nosso site e encontram lá informação detalhada sobre todos estes eventos que nós falamos aqui no ar não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa vamos a chegar ao final do tempo também portanto se calhar passamos para as despedidas quero ainda dizer só que o site do evento na Moita é moita2018.softwarelivre.eu portanto moita2018.softwarelivre.eu Luís tens mais um minuto para vender as tuas Libreboxes e para despedir também eu posso fazer o despedimento diretamente eu acho que o site já contou o suficiente eu tive aqui uma hora fantástica com vocês honestamente e espero espero ter o prazer de vos ver outra vez já sei que não a todos na Moita quando quando nos encontramos será um prazer certamente eu ouvi com permisso eu nunca algo que chefe já me é muito obrigado Luís por teres vindo ao podcast do Bundo do Portugal resta dizer que podem encontrar o podcast do Bundo do Portugal no nosso site podcast ubuntuportugal.org podem contactar connosco por e-mail para contacto at podcast ubuntuportugal.org se quiserem os nossos os links para as nossas redes sociais e essas coisas todas e um formulário de contacto podem ir lá à nossa página de contacto que é podcastubuntuportugal.org barra contacto podem também encontrar o site da comunidade ubuntuportugal em ubuntuportugal.org se procurarem por ubuntuportugal nas redes sociais vão encontrar tudo isso também eu fui o Tiago Carrondo tu foste o Diogo Constantino e tu foste o David fui o David e falta aqui uma pessoa bastante importante o nosso Alexandre o nosso Alexandre o nosso Alexandre que ele está a ouvir isto tudo porque ele está em toda a parte exatamente do Standard Clause Studios muito obrigado a todos e até à próxima até à próxima até à próxima tchau 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 Tchau